Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal Festa com Amor, se inscreva no canal, deixe seu like, é de graça, você não vai pagar nada! E a nossa dica de hoje, né? Seguimos com as dicas para Páscoa, tá, pessoal? Essa aqui é uma lembrancinha, muito simples, baratinha e fácil de fazer, tá? Pra prosinha estar dando na escola, pra sendo dado na igreja, enfim, N possibilidades. A base, né, da ideia de hoje é apenas papel toalha, pessoal, e um bombonzinho, tá? Um bombom, eu usei esse aqui, tá, mas pode ser qualquer outro bombom, tá, pessoal? Super fácil, então, sem mais delongas, vamos para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma